Salve! Aqui quem fala é Kai Zerikani para mais um vídeo de The Last of Us Remastered. Esse que é um dos melhores jogos de todos os tempos. E eu não falo isso aqui por falar não, é porque o jogo é bom mesmo. Quem tiver a oportunidade de jogar aí tem para Playstation 3, tem a versão remasterizada para Playstation 4 e também tem a versão de Playstation 5. Eu prefiro essa versão, eu não joguei a versão de Playstation 5, mas eu acho que esse gráfico de Playstation 3 tem um charme, tem um charme. É lindo o parte 2, por exemplo, é lindo, mas esse aqui tem um charme, meu amigo. Eu se lasquei, zero kits, né? Foi uma parte muito difícil a parte anterior, foi bem intensa. O que aconteceu entre vocês? Você. Você e Tommy, vocês não estão juntos, então não é claro que aconteceu alguma coisa. Tivemos um desenho de minhas cheias. Ah, lá vamos nós. Por quê? Tommy via o mundo de um jeito e eu de outro. Foi por isso que ele se juntou devagarinho. É a sua amiga Marlene, que eu meti esperança. Isso manteve-lhe ocupado por um tempo, mas como Tommy é, acabou abandonando isso também. A última vez que você viu. Acho que as últimas palavras dele foram, nunca mais quer dizer a sua cara. Ah, mas ele vai nos ajudar? Acho que vamos fazer o que eu estou aqui. Bom, com ozinho aqui para mim, a gente vai chegar lá. Vamos continuar. Beleza. Essa parte tem uma parte aqui bem de... Sem combate, né? É uma parte aqui que eu vou andar um pouco, não vai ter... Tanto combate durante algum tempo, né? Esse vídeo provavelmente será um vídeo muito mais de... Andar aí do que de ter combate em si, né? Mas vamos lá. Sempre há alguma coisinha para fazer em The Last of Us. Vamos andar aqui, né? Não parece ser o caminho. Ou é? Acho que é o caminho sim, né? Não parece ser o caminho sim. Vamos subir aqui esses morrinhos só para ver se tem alguma coisa aqui. Algum item. Se dá para ir para algum lugar. Acho que ele não sobe aqui, né? Ah, ele já não sobe. Eu achei que ele subiria. Subiria, mas não sobe não. Essa parte, né? A gente vai ter que ir chegando aí nessa usina hidrelétrica. Aqui, uso movimentos, né? Igual o Joe falou, da água para gerar energia elétrica. Ciência pura, né? Apesar do Joe não ter explicado como se faz. Ciência. Isso é ciência, meu truta. Beleza. Mais um lugar que tem. Uma delícia aí, tá? Pegando itens. Mais um kit. Glória a Deus. Beleza. Beleza. Bom, isso não deve até a metade do caminho. Se levantarmos o outro, podemos passar. Tá. Aqui eu tenho que nadar, né? Nadar, nadar e nadar. Tchau, tchau. Beleza, vamos dar mais uma afundada aqui para ver se tem algum item. Eu não lembro de ter alguma coisa aqui, né? Não deve ter nada não. Mas é igual a todas as partes de água, né? Pega a madeirinha, aí ele sobe. Eu não preciso de você. Já sei. Suba na maldita cara. Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Vamos lá. Ei, cuidado atravessando essa coisa. Sim. Travarem aqui. Sim. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu não lembro se o caminho é para cá. Eu acredito que seja. Eu falei que não tinha combate, mas eu acho que tem alguns inimigos aqui na frente. Eu acho que esse tem um combatezinho sim aqui. Não, não... Eu esqueci de deixar o bobo de óculos aqui no meio dele. O que eu faço com isso? É. O que? Eu quero falar sobre isso. Não. Por que não? Tantas vezes temos que falar sobre isso. As coisas acontecem. Então nós continuamos. É só... Agora chega. Você tem razão. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ah, estou morta de fome. Eu sei. Eu também. Vamos passar desse lugar. Depois podemos pegar comida. Bom, eu morri de fome e você é o responsável. É. Beleza, vou desligar a lanterna aqui porque está de dia para começar, né? Ah, entramos? Não dá para dar a volta. Vamos ter que passar pelo dia. Não dá para dar a volta. Nem pense em pegar a arma e pede para a garota soltar a dela. Agora. Ellie, faça o que a moça diz. Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado. Só estamos tentando passar. Passar para onde? Está tudo bem. Conheço ele. Esse aí é o meu irmão. Tommy. É você, Joe. Como é que você está aí, irmãozinho? Não acredito. É. Deixa eu te ver. Como você está velho. Calma. Tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. É, teria sido complicado. Já que você é meu cunhado, né? Todos nós brigamos em algum momento. É. Ellie, não é? É. Eu achava que era aqui que tinha um combate, mas ainda não. Estamos sofrendo ataques. Temos bandidos aqui. Está tranquilo. Faz alguns dias. O que você está fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson. Estou tentando reativar a usina. Conseguimos fazê-la funcionar. Mais uma das turbinas que foi. Temos eletricidade, Joe. Tivemos. Vamos reativá-la de novo. Está brincando? Vocês têm cavalos. Nós temos muitos. Ei, Tommy, me ajude aqui com isso. Desculpa, eu já volto. Posso? Claro, claro. Ele gosta do seu coelhinho na orelha. Já montou um? Eu já. Quando você montou um cavalo? Em Winston. É, um soldado da zona. Ele me ensinou. Olha, se quiser, passeamos com ele mais tarde. Seria muito legal. Pronto. Ei, obrigado, Tommy. De nada. Está legal, vamos continuar aqui. Beleza. Eu? O que? O que está aqui? Não tinha que voltar hoje de manhã? Estou esperando o Halter e o resto dos caras. Vamos ficar bem. Vai para casa com a sua família. São só mais algumas horas. Eu aguento. Está bem, está. Vai com calma. E aí? Maria? Vai em frente. Estamos na sala de controle. Steve vai ligar ele de novo. Quer dar uma conferida? É, prefiro comer com a Ellie. É, o meu turno. Eu vou. Vou com você. Vai com a Maria, com o meu turno. João? Vem, Ellie. Deixa os rapazes aí. Eu vou mandar o Tommy. Atenção. Vem. Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Eu tenho uma coisa para você. No ano passado eu fui ao Texas, para casa. A maioria das nossas coisas não está com a gente. A maioria. Está meio apagada, mas ainda parece boa. Lá quem beijou meus olhos aqui. Não precisa. Certeza? Porque... Não precisa. Não precisa. Ok. Eu vou guardar para você. Tommy. Quero falar com você. Em particular. É. Ok. Deixa eu dar uma olhada no meu pessoal. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. A velocidade de recuperação é top, né? Beleza. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Eu não sei o que falaram para você, mas você tem que ver a cidade. Já temos mais de 20 famílias. Foi a Maria e o Pai Grato. Eles chegaram nesse lugar para ser auto-pestantado. Com agricultura, pecuária. Lembra que achamos que ninguém podia mais fazer assim. O que fazem com isso aqui, Pedro? Os adultos se revezam, vigiando o Perino. Eles até um portão eletrificado, na ponta usina funcionando. Mas você não tem que ver com as coisas detectadas, né? Tem, não tem. Esse é o mundo em que vivemos. Talvez não tenha que ser. Você parece a Marlene. Esse é o Buffer. Não serve como um pão de guarda, mas é boa companhia. Não serve como um pão de guarda, mas é um pão de guarda. Estamos quase prontos, eles só precisam terminar de colocar o escudo de volta. O que você fala desse revólver? Eldeado, hein? Você é bravo, hein? Você tá doido. Chegar aqui, né? Vamos dar um upgrade. Estrada de carregamento, já que ela usou uma bala só, né? Hum... 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 Tá bom. Nada muito... Exagerado também, né? Hum... 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 Prontos? Tá pronto? Vai em frente! Liga! Vamos lá! Caramba! Conseguimos, garotos! Bom trabalho, pessoal! Alguém traz o telefone e avisa a Maria! Que isso? Isso é impressionante. Parece que perdeu dois milhões de dólares. Muito bom, Dio. Vamos conversar. Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance pra eles. Uma segunda chance pra todos. Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Bom... Vai, me conta. Ela é imune. Mas a quê? Fala sério. Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens. E nada. Eu também não acreditaria. Mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la para os vagalumes. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume. Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tommy. Só quero alguns equipamentos. O suficiente pra ir embora. Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy. É por sua maldita causa. Minha causa. Minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede pra Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tommy, eu preciso disso. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar? Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura pra humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é? É... É, né? O que eu mais fiz... Eu destruí... É... Não queria falar não mais antes. Eu destruí... É... ... Eu destruí! Eu destruí... Eu destruí... Porra, perdi um tiro. Porra, perdi um tiro. um 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 Isso parece complicado. Machado, não é? Beleza? Beleza? Filho da puta! Opa! Beleza? Beleza? Oh, caralho! Sério mesmo? Caramba, ele se cura muito rápido em que é essa segunda revolução. Ah! Ah! Beleza! Beleza? Beleza? Ah! Ah! Está na minha frente, filho! Isso! Beleza! Ah! 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 Temos que correr, derrubamos umas mesas e um cara gigante entrou com uma escoberta. Escuta! Aí, aí, você tá ferida? Não! Que droga. Preciso falar com você. Mas de jeito nenhum. Fala pra ele encontrar outra pessoa. Maria, não posso ficar com esse peso na consciência. Faz ideia de quantos homens perdemos aqui? O que tá acontecendo? Alguma coisa a ver comigo? Fala-me sobre isso depois. Ele disse onde irá ao laboratório? Falamos sobre isso depois. Mais tarde. Certo. Uma merda e eu me transformo numa dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso. Não sei mais o que dizer. Ok. Maria, vamos lá. Você. Se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua. Ela tá agradecida. É, eu sei. Vou levar essa garota aos vagalumes. Não tem que se preocupar. É melhor assim. Isso pode gerar algo muito bom. Tenho que falar com a Ellie. O que? O que? Eu não ouvi. Joel. O que? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga. Pra que lado? Vamos. Galera. Ainda daqui é cavalo. Volta pra dentro. Ajuda os outros a limparem. Tá. Calma. Calma. Galera, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Fui.